E é bom que a gente mata a saudade, né? A gente tem matado a saudade com vocês Que bom Essa daqui é a minha preferida, tá? Vamos junto, Dan? Isso, vamos Quem souber, por favor, me ajuda, tá? O meu coração quer contar um segredo Porque já está difícil esconder esse amor Sei que o nosso braço acabou já faz um tempo Será que você está feliz? Como eu posso te fazer? Para mais tempo Será que é pecado querer adorar com você? Porque sente seu corpo e te ouvi dizer Não vivo sem você Beijar a sua boca e deixar nosso lance acontecer Vai ser bom demais Demais, demais Se você voltar pra trás Pra você me ter do jeito que quer Vai ter que aprender Ser minha mulher Sabe como é Mulher minha é diferente Tem que saber olhar pra trás Pensando lá na frente Ser inteligente Saber a hora do carinho E aceitar e receber Esse é o proceder Você já teve sua chance Mas desperdiçou E agora quer que eu acredite Em tudo que falou Porra nenhuma Porra nenhuma Vamos supor que eu acredite Você voltar pra mim Mas vou te dar um palpite Cuide bem Cuide bem do que é seu E sempre seu será Será que é pecado querer adorar com você? Vou te sentir seu corpo e te ouvir dizer Ao vivo sem você Beijar a sua boca e deixar nosso lance acontecer Vai ser bom demais Se você voltar pra trás Não, não Não deixe tudo passar Tenha o lugar Pra que ninguém vai tirar Vai perceber Vai perceber E você Nós somos bem mais carinhos Temos muito o que viver Dá, 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 dá Vem me dar Amor como ninguém dá Dá, 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 dá E solta como ninguém dá Dá, dá, dá Vem me dar Só como ninguém dá Aquele medo bom Aquele frio que nunca passa O coração acelerado Sente isso aqui Não precisa nem me perguntar Saco, não consigo nem mais disfarçar É só olhar pra mim Vai ter que te encare Esse brilho no olhar Esse teu sorriso na sua cara Tá me fazendo bem Que bom Eu fico em chamas Quando um toque em mim Vou sentir no corpo arrepiar Pois eu nunca senti O que você tem Me conta que as outras Eu nunca pedi ser tão apegado Só penso em você Não sei mais o que fazer Só você sabe me arruinar Sim Agora eu sei dizer O que é paixão Enfim Se não for você Não vai ser ninguém É a minha medida Tudo o que eu preciso Só você tem Então fica Vives na minha vida Eu vou te deixar também Encontrar a partida pra você É só dar como ninguém Dá, 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 dá Vem me dar Amor como ninguém Dá, dá, dá É só dar como ninguém Dá, dá, dá Vem me dar Amor como ninguém Dá, dá, dá É só dar como ninguém Dá, dá, dá Vem me dar Amor como ninguém Dá, dá, dá É só dar como ninguém Dá, dá, dá Vem me dar Amor como ninguém Dá, dá, dá Eu me lembro com aquele frio que nunca passa O coração acelerado, sente isso aqui Faz barulho, faz barulho! É isso, velho, é o melhor que nós temos